Olá, todos os signos de Câncer, bem-vindos. Câncer, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Meio do mês de Dezembro. Câncer já tem a leitura de 2020, que podem já ver. Os outros signos vou fazer enquanto faço as do meio do mês. Vou pôr o resto dos signos, alguns, o mais que puder, mas tenho que acelerar mais aqui nas do meio do mês. Por isso, vou dar prioridade também aos que não têm a leitura de 2020. A seguir, ao mais votado, que foi Câncer, ok? Vou dar prioridade aos que ainda não fiz o upload de 2020. Mas irei pôr um vídeo aqui ou ali antes do ano que vem, ok? Antes de janeiro irão estar todos disponíveis. Então, vamos começar. Câncer, para leituras pessoais, está tudo no meu site. Está aí a aparecer o meu site. E tem os contactos todos na descrição também, abaixo do vídeo. Câncer, Dezembro, meio do mês. E boas festas, energias também para o Natal, não é? Vamos ver. Feliz Natal a todos. Muitos amigos à vossa volta. Alguns de vocês têm aqui a escolher até. Que amizades é que... É que... É que devem... E não? Que devem convidar, que devem passar as festas aqui com os vossos amigos. Mas eu vejo que um dos vossos amigos vos quer curtejar, ok? Quer paixão com vocês. Alguém que talvez vocês deram um ombro frio no passado. Ou até que só quis uma amizade com vocês. Ou vocês puseram na friendzone, ok? Que é só como amigo. Temos aqui alguém que trabalha com roupa ou veste-se assim bem fashion. Então também o homem também se veste... O homem veste-se bem fashion, bem... Ou vocês têm aqui esta energia de vestirem-se melhor. Terem aqui escolhas. Terem aqui também que escolher bem os vossos amigos, as amizades que têm. Mas eu vejo uma mulher nova aqui para os homens. Ou quem está à procura de mulher. Está aqui uma moça nova. São vocês também. Têm aqui comunicações. Pode ser uma das vossas amigas. Ok? Mais nova do que vocês. Têm até aos 30. Comunicação. Podem-vos mandar mensagem. Ok? A morena. Ok? Comunicação, destino, morena. Então, o homem pode ter a morena e a nova. A rapariga nova. A moça nova. Ok? O triângulo é porque isto é só uma paixão. Uma amizade colorida. E o destino aqui é esse, não é? Só ser aqui paixão. A escolher. Até saber que destino. Vejo alguém que vos dê o ombro frio a vocês. Talvez alguma amizade. Vai-vos mandar uma mensagem. Ou vocês vão mandar mensagem a pessoas que já não falam. Alguém que já não fala com vocês vai-vos mandar mensagem. Pode até ser uma amiga vossa ou um amigo. Ok? Vamos lá ver o que é isto. Câncer. Paixão aqui. E aí? Eu nem tirei este nome do inglês. Foi esta. Meio do mês. Câncer. Dezembro de 2019. Meio do mês. E vocês vão receber flores ou dar flores aqui. Prepararem-se. Estratégia. Prepararem-se para fazer aqui ao comunicar com alguém. Alguém está-se a preparar, a querer ganhar coragem para falar com vocês. Ok? Mas pode ser, até este homem, o triângulo, pode ser que este homem tenha uma filha e esteja aqui a namorar com esta morena. Ou vocês serem a morena. Quem vos está aqui a cortejar, ok? Ok? Vocês podem estar, assim, um pouco desinteressados. Alguns de vocês estão desinteressadas por causa dessa situação, ok? Só vêem a pessoa também como amigo. Ou alguém só vos está a ver como amigo. Amiga ou amigo. Vamos lá ver o que é isto. Câncer. Meio do mês. Ok. Gêmeos de Libra Aquário. Escolhas. Alguém aqui que vos está a espiar. Eu vejo aqui alguém vos a espiar. E está a tentar ganhar coragem para falar com vocês, ok? Tem mais do que uma opção. Quer estar arrependido ou quer-vos pedir perdão. Quer mandar essa mensagem. Pode ser Leão, Sagitário ou Aries. Câncer, Escorpião, Peixe. Os Amantes, Gêmeos. Ok? Esta pessoa está aqui à procura de ter aqui um bom tempo. Passar uma boa noite com vocês. Boa noite. Uma noite de paixão com vocês. Eu já tinha visto isto, ok? Gêmeos daqui. Bastante forte. E eu vejo que há mais do que... Um de vocês tem mais do que uma opção, ok? O sete de copas e o triângulo aqui. Um de vocês definitivamente tem mais do que uma opção. Mas alguém aqui é chorar pelo leite derramado. Câncer. Meio do mês de dezembro. Pois, porque vocês... Olha aqui. É empratriz. Vocês estão a vestir bem. Vocês estão... Estão aqui... Bonitas ou bonitos. É empratriz. Vejo que alguns de vocês, esta pessoa, este homem está à procura de uma amante, ok? De uma amante mesmo. Ou vê vocês que têm mais do que uma opção. Porque... Esta pessoa vê vocês como bastante... Gosta bastante da vossa aparência. Tem aqui bastante atração por vocês. Atração física. Câncer. Câncer. Ok. Aqui é um pouco de... Pode ser assim de escorpião. Com a morte aqui... Parece que esta... Vocês já fizeram fim a esta relação. E esta pessoa quer um novo início com vocês. O 10 de paus. Isto pode já ter sido no passado. E vocês ficaram só como amigos. Eu vejo que a pessoa está arrependida aqui. E agora parece que a mesa virou, ok? Que vocês é que têm as opções. E esta pessoa quer vocês. E já não tem as opções que tinha, ok? Parece que há aqui uma diferença. Agora que a mesa virou, ok? Cinco de espadas. Parece que há aqui uma briga. Acho que cinco de espadas. Esta pessoa sente que vocês não estão a dar suficiente atenção. Não estão a investir. Estão frios. Estão frias ou frios com a pessoa. Até a comunicação. Podem estar a falar pelas apps. Ou pela online. Pela internet. Um mundo aqui. E o as de espadas. É que esta pessoa quer saber. Se realmente podem ter este novo início. Este novo ciclo. Ok? Podem trazer outra vez equilíbrio. À vossa relação. É o que esta pessoa aqui pretende saber. Mais para o pé do Natal. O que é que se vai passar? Câncer. Meio do mês. Isto foi alguém que vos magoou. Ok? Pode ter sido aquário. Tem aqui a carta da estrela. O dez de espadas. Alguém que vocês magoaram bastante. Ou magoou vocês. E acabou. A relação acabou. O cinco de paus aqui. E esta pessoa agora está a ver vocês com um outro ou outra. Mas quer curar a relação entre vocês. Ok? Parece que quer lutar. Pode ser pela vossa atenção. Pode ser virgem. Ou justiça. Quer outra vez trazer aqui justiça. Equilíbrio à vossa relação. Temos Libra. Câncer. Escorpião. Ou peixe. Ok? Isto é alguém que vocês estão separados. Quero outra vez equilibrar as coisas entre vocês. Depois de um fim. Isto vocês tiveram um fim com esta pessoa. É. Quero pôr esforço. Quero se esforçar. Não se esforça muito. Depois, olha. Precisa de ir ao toalete. Tem que se esforçar aqui. Andar-vos aqui a lua de mel. Ou a lua de fel. É. Me separaram-se aqui. Está aqui. Alguém que se separou. Flirtar com vocês. Está outra vez a querer flirtar. Separação. Mas tiveram bons momentos no passado aqui. Houve alguma distância. Alguns de vocês têm distância e puseram fim à relação. Vocês flirtavam muito. A química era forte. Quero conhecer vocês de novo. Quero se revelar mais a vocês. A química está lá. Vocês até se conhecem bem. Ok? Alguns de vocês conhecem bem esta pessoa. Só que separaram-se. Pode ser alguém que é de diferente tipo. É. De vocês. Ok? Por exemplo, os ex ou as ex desta pessoa é diferente. São diferentes de aparência. Mas vê vocês. Talvez vocês são mais bonitas do que as ex dele. Ou para os homens igual. Não é? Vocês são outro tipo. Outro tipo de pessoa. De tipo de pessoa que esta pessoa namorou já. Talvez muita areia para o caminhão desta pessoa. Muita areia. O caminhão depois não consegue andar em frente. Fica aí sem gasolina. Então quer reconciliação com vocês. Ok? Alguém do vosso passado. Mas aqui tem que se ter a mente aberta. Porque talvez há distância. Ou é isso. O diferente tipo. Esta pessoa talvez quer flertar com vocês. Mas não tem muita confiança nele ou nela. Para estar com vocês. Mas definitivamente quero aqui reconciliação e uma noite escaldante com vocês. As câncer. Principalmente para o Natal. Olha mais esta paixão. Oh wow. Well. Aproveitem. Ok? Se querem aproveitar. Se não. Mas preparem-se. Está a dizer para se prepararem. Prepare. Prepare-se. Aqui esta pessoa tem que formular já uma estratégia. Ok? E não. Planear tudo. Já. Ou esta pessoa está aqui com uma grande estratégia. Já aquilo para vir ver vocês. Ou para arriscar aqui. Para fazer. Esta pessoa. Dare é arriscar. É ter coragem de fazer. Fiquem bem. Ok? Boas festas. Tudo bom. Tchau, tchau.